Oroche, Ajax, se o mundo acabasse hoje Se o mundo acabasse hoje, qual seria o seu desejo? Você morreria só, enfrentaria o seu medo Eu ia dar luz, e ver tudo detendo Claro que eu ia atrasar, se ainda tivesse tempo Minha bitch é foda, ela dança pra mim e ver o mundo acabar Alcool e droga, vou me anestesiar quando o mundo acabar Notas de joias, devem se despedir quando o mundo acabar Nossas bad boys, será que vão estar aqui quando o mundo acabar? Sua vida é única, meu bem, ninguém vai viver por você Quem vai sorrir, quem vai chorar, no fim quem vai se arrepender? Quero sentir seu cheiro aqui pelo menos mais um segundo Transamos como se fosse a última foda do mundo É o fim do mundo, eu ainda tenho minha droga É o fim do mundo, eu ainda tenho minha gata No céu ou no inferno, eu não sei onde nós encontrar Mas no dois lugares eu vou gastar minha onda Minha bitch é foda, ela dança pra mim e ver o mundo acabar Alcool e droga, vou me anestesiar quando o mundo acabar Notas de joias, devem se despedir quando o mundo acabar Nossas memórias Se o mundo acabasse hoje, qual seria o seu desejo? Você morreria só, enfrentaria o seu medo Eu ia dar dor, eu ia tudo detendo Claro que eu ia atrasar, se ainda tivesse tempo Boa G, valeu seu ouro, sua roupa cara, sua joia rara, sua nota de cem Sua riqueza, sua conquista, seu whisky caro, sua Mercedes Benz Valeu de nada, mas não me arrependo Se foi pra viver, nego, eu vivi bem No fim do mundo, eu vou tá chocado E não me esquecer que eu tentei ser alguém Transo como se não houvesse outro dia Fume com o seu Cri, sai voado da polícia Viva sua vida como cê quiser Pede na mente, like no pé Roupa de grife, marola e mulher Tala na brusa, no short, boné Tão de passagem, vida é uma escola E eu ainda tenho minha droga É o fim do mundo, eu ainda tenho minha droga É o fim do mundo, eu ainda tenho minha gata No céu ou no inferno, eu não sei onde nós encontrar Mas nos dois lugares eu vou gastar minha moda Minha bitch é foda Ela dança pra mim, vendo o mundo acabar Álcool e droga Eu me anestesia quando o mundo acabar Notas de joia Devem ser os pedidos quando o mundo acabar Nossas memórias Se o mundo acabasse hoje Qual seria seu desejo? Você morreria só Enfrentaria o seu medo Eu ia dar uma luz Eu ia tudo derretendo Claro que eu ia atrasar Eu ia ter uma luz Tchau, tchau